PNC detém suspeito o inicial JMI, também desconfia o abuso sexual para a minoridade. Segunda semana, Polícia Nacional Serviço e Investigação Criminal KPNC executa o mandato do Tribunal Distrito de Lili, o número crime no 0IDA-SEATOLO-RONU-RESINROA.DICMR o diálogo de detenção do suspeito JMI e o posto administrativo liquido em município da ILEU também desconfia o cometer caso de crime e abuso sexual para a minoridade. O processo de detenção do suspeito o inicial JMI, o Tribunal Distrito de Lili, atutam carta o mandato de detenção do Polícia Nacional Serviço e Investigação Criminal no PNC comunica que das Polícia Esquadra Posto Administrativo Liquido em município da ILEU quando executa ordem ou captura suspeito e na residência, o número de detenção do posto administrativo liquido em município da ILEU. Segunda, o número crime no PNC, a Polícia Nacional Investigação Criminal PNC, a mutação do Polícia Nacional Municipal de Lili, cumpre ordem que pode ser o posto administrativo liquido em município da ILEU, atutam o suspeito JMI e o polícia esquadra liquido em município da ILEU. Debe disconfiar o abuso sexual balabaric minoridade nebap PNC, hodilo riba komando PNC município da ILEU. PNC se detenção do suspeito JMI durante horas e turno resenro, até submete bat Tribunal Distrito de Lili, João Carlos Ilari Guzmão, ZMN.